E aí família, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que por favor vocês fiquem comigo até o final do vídeo hoje, porque depois eu quero que vocês deixem o comentário de vocês, que é muito importante. Antes eu queria dar um recadinho rapidinho de uma amiga parceira, ela é uma palestrina que sempre comenta aqui no canal, tá? E ela tem uma loja, gente, a loja dela chama 4G, então por favor, visitem lá a loja dela. Ela tem desde eletrônicos até cinta modeladora, tudo com qualidade, tudo com preço super baixo. E, gente, é sempre muito bom ajudar aí um companheiro nosso, uma amiga nossa, né? Alguém que veste também a nossa camisa. Então eu vou deixar aqui embaixo, gente, o meu cupom de desconto, que é uma palestrina. Vocês vão clicar no link, já vão ser direcionados aí para a loja dela. E junto com... sendo direcionado para a loja dela, já vai ter o cupom de desconto aí, uma palestrina, tá bom? Dá uma força para a nossa amiga aí. Eu peço isso para vocês, tá? Vamos agora falar desse jogo. Eu não sei, gente, eu não sei se eu começo falando do jogo, eu não sei se eu começo falando da vergonha do Palmeiras. Eu não sei, não sei do que eu começo falando. O primeiro tempo do Palmeiras foi ridículo, ridículo mesmo. Não teve nenhuma jogada, Palmeiras não agrediu, Palmeiras foi só aquele toquinho de lado. Quantos passos errados o Palmeiras deu no jogo? E eu acho que uma das melhores jogadas ali que tentava sair alguma coisa era do pé do Dudu pela direita, individualmente, né? Ele foi muitas vezes ali para cima do Cortez, mas não saiu muito mais do que aquilo. Então, pessoal, hoje meio que foi uma loucura. Por quê? Porque foi um jogo ridículo e além de tudo, ainda no final aí, o Palmeiras fez o favor, né? De entregar o título para o Flamengo. Já não bastava ter passado, a gente ter passado vergonha o ano todo. Já não bastava ter deixado o Campeonato Brasileiro escorrer pelas mãos. E ter vindo, e o Flamengo ter alcançado, ter passado o Palmeiras, já não bastava tudo isso ainda. Nós tivemos, né, que ver hoje, hoje, o Flamengo ganhando um campeonato, dois campeonatos em menos de 24 horas. E eu sou obrigada, eu sou obrigada a ler, gente, ainda passando pano para o senhor Alexandre Matos. O meu sonho seria ele ser demitido agora, nesse exato momento. Enquanto eu estou fazendo o vídeo aqui, ó, ele ser demitido. Mas que pena, que pena que nós não temos um presidente, nós não temos um presidente que é homem, que bate de frente, que assuma as responsabilidades, nós não temos. Nós temos um presidente que vai bancar Menezes, que vai bancar Alexandre Matos. O Palmeiras esse ano, o Palmeiras esse ano foi campeão, gente. O Palmeiras esse ano foi campeão, quem disse que nós não seríamos campeão? Nós fomos campeões, gente, nós fomos campeões de eliminações, nós fomos campeões de vexame, nós fomos campeões em má administrações, nós fomos campeões em má planejamento, nós fomos campeões de time pipoqueiro esse ano, que pipocou em todos os jogos. O Palmeiras foi campeão de tudo isso, gente. O Palmeiras foi campeão de não saber contratar jogadores. Então, o Palmeiras aí foi campeão esse ano, quem disse que nós não seríamos, né? Fomos campeões do vexame, vexame esse ano, vexame. O Palmeiras não jogou nada, tá? Não jogou nada. Segundo tempo, teve o pênalti para o Grêmio, depois teve aquele pênalti para o Palmeiras, que aí empatou. Eu falei, aí eu pensei, nossa, o Palmeiras empatou, né? Porque assim, normalmente os jogos do Palmeiras estão sendo assim, ele joga nos 10 últimos minutos do segundo tempo. Acho que o Palmeiras pensa assim, Nossa, nós estamos em campo, vamos jogar futebol? Aí acorda para a vida, faltando 10 minutos para acabar o jogo, e muitas vezes não acaba, muitas vezes não dá certo, né? Porque o jogo praticamente já está perdido, e aí o Palmeiras não consegue fazer o que ele deveria ter feito. E foi assim hoje, mais uma vez, contra o Grêmio. Então, o Palmeiras é um time que não dá medo em ninguém, é um time que teve a capacidade de perder em casa para o Grêmio, sendo que o time reserva do Flamengo ganhou desse Grêmio. Mas me surpreende, vai surpreender, surpreende você, torcedor? Gente, o Palmeiras fez a gente passar vergonha o ano todo, do Paulista até agora, Campeonato Brasileiro, o ano todo. Eu estou desde o começo do ano falando, mas vocês estão falando para mim, calma, agora não é momento de cobrar, calma, agora não é momento de cobrar. Agora pode cobrar? Agora adianta cobrar? Adianta, vai, vai, o Palmeiras vai ser campeão do Brasileiro, o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores, se a gente cobrar agora? Vai ser? Gente, eu estou indignada, porque quando você acha que não pode piorar, quando você acha que não pode piorar, o Palmeiras perde para entregar o título para o Flamengo hoje, sem entrar em campo. Porque assim, gente, eu não tenho raiva do Flamengo. Não, como que eu vou sentir raiva? Por que eu estaria com raiva, não? Estou com raiva do Palmeiras, porque o Palmeiras não teve a capacidade de ganhar. Tudo bem, o Flamengo foi lá ontem, ganhou a Libertadores, mas se o Palmeiras tivesse sido competente, nós estaríamos ainda brigando pelo Brasileiro. A gente teria o Brasileiro. Até na Libertadores nós teríamos, se o Palmeiras fosse competente. O que o Flamengo ontem fez com o River? Foi a mesma coisa aqui que o Grêmio fez com o Palmeiras em casa. Lances cruciais, né? Dois, três minutos, o gol. Gente, o que manda é gol. Não adianta. Ah, porque o meu time joga bonito. Ah, porque o meu time não jogou nada. Gol. O Gabigol foi decisivo, fez o gol e acabou. Quem nós temos? Carlos Eduardo. Quem nós temos? Deverson. Quem nós temos? Borja. Borja hoje, no primeiro tempo, ridículo. E assim, o Deverson é tão ruim, tão ruim. O Deverson consegue ser tão ruim que a gente consegue ter saudade e pedir o Borja. Aí o Borja entra como titular, a gente sabe que é isso que a gente tem, né? Que nós não temos centroavantes. Aí colocou o Luiz Adriano no segundo tempo, mas também não adiantou muita coisa. A bola praticamente não chegou nele, porque nós não temos meia. Nós não temos meia. Lucas Lima, gente. Sem falar pra mim que o Lucas Lima é jogador de futebol. Lucas Lima. Lucas Lima nem relou na bola praticamente. Tudo que ele tentou, ele errou. Tudo. Só aquele toquinho de lado, aquela jogadinha manjada. Esse é o Lucas Lima aí, né? Que veio com um impacto enorme pro Palmeiras. Então esse é o Lucas Lima. Lucas Lima. E foi assim que o Scarpa... Saiu o Scarpa pra entrar o Lucas Lima. Aí você pensa. Ah, o Lucas Lima não tá jogando nada. Vamos colocar quem? Aí você olha pro banco. Quem tem pra substituir? O Lucas Lima entrou alguns jogos bons... Não de titular. Todos os jogos que o Lucas Lima entra de titular, ele não joga nada. E essa não é a primeira vez que eu falo aqui no canal. Então o Lucas Lima entrou de titular, mais uma vez não rendeu. As únicas vezes que deu certo aí com o Lucas Lima foi... Quando ele entrou algumas vezes como no segundo tempo. Do contrário, não deu em nada. Entendeu? Foi assim. Foi assim. Esse daí é o nosso meia. Nós não temos meias. Nós não temos meia. Nós não temos centroavante. Nós não temos atacante. No máximo nós temos um goleiro. No máximo. É, no máximo nós temos um goleiro que só não foi pior. Porque o Everton tá aqui pra salvar esse ano aí melancólico do Palmeiras. Senão seria pior. Senão nós levaríamos muitas e muitas goleadas. Então, gente, eu acho que o dia mais feliz da minha vida aqui do canal vai ser o dia que eu noticiar que o Deverson não faz mais parte da Sociedade Esportiva Palmeiras. Que o Borra não faz mais parte. Que Alexandre Mato saiu. Que Galiotti não está mais aqui. Gente, vai ser o dia mais feliz da vida. O dia que eu puder noticiar isso aqui no canal. Porque não dá, gente. Não dá pra ver um time apático em campo. Um time que não agride, sabe? Que não... Que é aquele toquinho de bola. Aquela coisa manjada. Que não parece que não treina. Não treina. Passa a semana inteira descansando pra isso. Gente, eu tô revoltada. Porque quando o Palmeiras empatou, eu falei Ah, pode ser que dê pra virar. Mas aí você pensa Não, não dá pra virar. Porque é o time do Palmeiras. Aí eu acordei pra vida e falei O time do Palmeiras, ele não vai virar. Se bobear, ainda toma outro gol. Foi isso que aconteceu. Finalzinho do jogo, o Grêmio vai e me faz mais um gol. E ganha a partida. Então, você vai esperar o quê desse elenco? Foi assim o ano todo, meus amigos. E eu falo aqui o ano todo. O ano todo. E o pessoal pede calma. Fala que eu tô criticando demais. Os passapanos tá felizes. Vocês estão felizes? Gente, você aí. Se você que tá me assistindo e é fã do Alexandre Matos, você tá feliz de ter visto o Flamengo ontem ter levantado a taça da Libertadores, da obsessão? Vocês estão felizes de ver o Flamengo ganhar outro título em menos de 24 horas? E sabe quem que é o dirigente do Flamengo? Eu não sei. Eu não sei o nome dele. Por quê? Porque não é dirigente popstar, igual o que a gente tem aqui. Porque todos os clubes sabem quem é Alexandre Matos. Eu não sei quem é um dirigente de outros clubes. Porque não precisa ficar se mostrando, né, senhor Alexandre Matos, senhor popstar. Aí, ó, Galiote, Bananote, que é isso que você é. Porque pra mim você não é presidente. Porque você não banca as coisas que você faz. Gente, olha, eu tô muito revoltada. De verdade, eu estou revoltada por tudo que aconteceu esse ano. E por mais, pro Palmeiras, pelo Palmeiras ter entregado esse título hoje pro Flamengo. O Flamengo nem precisou entrar em campo. Poderia ter sido no meio de semana. O Palmeiras só precisava fazer a parte dele. Só fazer a parte deles. Mas aí, gente, foi assim o ano todo. Toda vez que o Palmeiras precisa fazer a parte dele. O Palmeiras melas cueca, melas calça. O Palmeiras nunca faz a parte dele. E foi por isso que nós ficamos sem o Campeonato Brasileiro. Foi por isso que nós ficamos sem Paulista, sem Libertadores, sem Copa do Brasil. E aí? Vai poupar mais quem? Vai poupar jogadores, não? Ah, tem que poupar jogadores. Eu acho que no meio de semana tem jogo. Que tal poupar alguns jogadores? Você não acha legal? Você não acha legal, Menezes, poupar jogador? Felipão aí, que poupou muitas vezes, né? Lógico que não está mais no comando do Palmeiras. Mas poupou pro Libertadores. Tomou no nariz no Campeonato Brasileiro. Ficou sem nada. Gente, de 2014, desde 2014, pra mim, esse é o pior ano do Palmeiras. De 2014 pra cá, esse pra mim, superou o ano de 2017. Superou. Esse ano superou o ano de 2017. E má administração. A minha vontade de entrar no CT, amarrar o Alexandre Matos e puxar ele de lá. Puxar amarrado, gente. Gente, graças a Deus que eu não estava no estádio hoje. Graças a Deus. Porque, olha, eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu invadiria aquele campo sozinha. Vocês não têm noção. Eu tô tremendo, tá? Eu tô tremendo. Eu, na hora que o Palmeiras tomou o gol, eu nem esperei finalizar. Eu já vim aqui ligar a câmera e conversar com vocês. Porque, gente, não dá. Não dá. A única pessoa... Não, o Alexandre Matos ainda deu entrevista antes, falando assim que o torcedor tá triste, mas que eles estão tristes também, né? Que eles ficaram tristes. Tristes somos nós. Nós, nós, torcedores. A gente. Nós, sim, somos a sociedade esportiva Palmeiras. Dirigente tá triste, tá lá na casa dele de boa, comendo churrasquinho na boa. Isso é tá triste? Triste somos nós aqui, ó. Que sofremos, que choramos, que passamos humilhações, que passamos vergonha o ano todo com esse time milionário do Palmeiras. Milionário. Eu não estaria brava se nós não tivéssemos dinheiro pra contratar jogadores. Eu não estaria brava, não. Se o Palmeiras não tivesse dinheiro, se o Palmeiras tivesse capacidade de contratar jogadores bons, eu estaria, ó, de boa, esperando como foi em 2003, 2012, 2014, que foi. Mas não, foi investimento errado. Foi jogar o dinheiro do Palmeiras no lixo, porque ficam aí investindo o dinheiro do Palmeiras em apostas, tá? Fica aí trazendo apostas. Fica aí trazendo Carlos Eduardo, Felipe Pires, e lá vai uma cacetada de jogador que não sabem o que é vestir a camisa do Palmeiras. Mas o mais culpado de tudo é quem contrata, porque jogador, ele é aquilo. Que nem o Derverson, é ruim, é aquilo. Carlos Eduardo é ruim, é aquilo. O problema maior é quem contrata. É quem contrata. Se você vai passar pano, não comenta aqui embaixo. Sai do vídeo, nem se inscreve do canal, porque eu leio, sou uma pessoa que gosto muito de ler os comentários, gosto muito de interagir com vocês. Eu não quero ler, eu não quero ler você passando pano aqui. Não, eu não admito esse ano do Palmeiras. Eu não admito um ano desse tecido jogado no lixo. Eu não admito. Torcedor, deixa o comentário aqui e só deixa o like aí pra ajudar o canal, tá bom? Eu nem sei mais o que falar. Avante palestra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.